Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe influenza e quem tem todos os detalhes desta informação é a nossa colega repórter Tati Simon. Três Lagoas não chegou nem perto da meta de 90% de pessoas vacinadas contra o vírus da gripe influenza na campanha deste ano. Aliás, a campanha nacional encerra amanhã, sexta-feira, dia 9 de julho, após três meses de ação em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal em 2021 deixou muito a desejar. Foram menos de 42% de pessoas vacinadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 23.634 doses da vacina contra a gripe influenza em Três Lagoas na campanha deste ano. A meta inicial era vacinar 39.855 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que deveriam ser imunizadas em três etapas. Com uma população que passa de 123 mil habitantes, Três Lagoas vacinou menos de 20% e quase alcançou a meta inicial. As unidades de saúde possuem um estoque de 6 mil doses de vacinas disponíveis para toda a população. Desde o final de junho é que a vacina contra a gripe influenza já estava disponível, liberada para todas as pessoas aqui em Três Lagoas. A idade mínima para receber o imunizante é de seis meses. A decisão veio após o próprio Ministério da Saúde aprovar a vacina para o maior número possível de pessoas, já que o país todo estava registrando baixíssima adesão à vacina contra o vírus da gripe influenza. Porque é uma forma de a gente também estar protegendo o nosso público, a nossa população, Três Lagoas, contra o vírus da H1N1. A ideia é que diminua a circulação do vírus, que tenha menos pessoas suscetíveis. A gente acabou por abrir para toda a comunidade, visto que o grupo prioritário não estava aderindo. Por isso é que a campanha acaba, mas a oferta da vacina não. Com um estoque de 6 mil doses em todas as unidades de saúde dos bairros da cidade, Três Lagoas vai sim continuar imunizando todos os moradores. Na campanha nacional, a ideia dela é ser encerrada agora no dia 9 de julho. Porém, a gente continua disponibilizando a vacina. Por exemplo, a gente entende que gestantes que fazem parte do grupo prioritário, pode ser que a pessoa fique gestante em qualquer momento do ano. Então, na verdade, a vacina vai vencer só em abril do ano que vem. Então, nesse tempo, ela estará disponível. Porém, quanto mais rápido formos, mais rápido estaremos protegidos. Nós temos em torno de 120 mil habitantes, então seria esses 30 mil somente esse grupo prioritário. Mas a partir do momento que abrimos para a população geral, qualquer pessoa pode estar procurando, então, nas unidades de saúde, se vacinar contra H1N1. Então, a gente pretende sim imunizar o maior número possível de população treslagoense. A ideia é as pessoas não adoecerem contra a gripe. Mas vale lembrar que se você estiver prestes a tomar a vacina contra o novo coronavírus, dê preferência para esse imunizante. Feito isso, aguarde 15 dias e receba a vacina contra a influenza. Afinal de contas, é no inverno que ocorre maior circulação de vírus. A gente não quer ver a vacina contra o novo coronavírus.